Olá pessoal, sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou mostrar para vocês a lava e seca LG Prime 3, 8,5 kg, modelo WDW1485AD, lavando um edredom de solteiro. Deixei até o tamanho dele aqui fácil, tem 1,50 por 2,40, mas ele é volumoso, então pegou praticamente todos os textos da lava e seca. Hoje teremos de fundo o som da lava-louça, que está aqui do lado trabalhando. Para lavar esse edredom eu vou utilizar pouco mais, na verdade não tem pouco mais não, tem meia tampa do lava-roupas líquido Arcos e pouco mais, então, de meia tampa do amaciante d'água. Despejei o sabão, não tem problema que eu despejei por aqui, porque antes de jogar água nesse compartimento, durante a entrada de água, ela vai jogar aqui também na pré-lavagem. Agora o amaciante tem que ser colocado certinho. Para essa lavagem Edredom A duração é 1 hora e 44 minutos Centrifugação a 1.000 RPM Lavagem com água a 40 graus, se eu não quero, quero frio E vou apertar início e pausa É normal ela fazer essa entrada de água pausada Ela joga alguns jatos curtos de água Para depois, então, jogar um jato contínuo Como eu disse para vocês, primeiro ela está jogando água do lado no dispenser de pré-lavagem Ela faz isso normalmente para forrar o fundo do tanque E, em seguida, ela vai jogar água no compartimento lá para sabão de lavagem principal Para lavar o Edredom É recomendado utilizar sempre sabão líquido Para evitar sabão em pó E até mesmo a cápsula do Ariel pode Porque ele é um pouco mais difícil de dissolver, vamos dizer assim, no meio do Edredom O sabão em pó principalmente Ele pode entrar nas dobras do Edredom Antes de dissolver E pode ter uma dificuldade Para ocorrer a dissolução total do produto Então, o mais indicado é realmente o sabão líquido Para esse tipo de carga Então, o mais indicado é realmente o sabão líquido O que é isso mesmo? O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Amém. Bom pessoal, vou deixar o Prime 3 lavando. Quando estiver próximo dela fazer a drenagem, volto com o vídeo para vocês verem. Até mais. Bom pessoal, quero mostrar para vocês, aqui está no 1,16, mas desde 1,24, 1,25 ela está fazendo uma espécie de molho, onde ela fica boa parte do tempo parado, de vez em quando ela dá um giro de duas voltas no tambor. Prestem atenção. Então, vamos lá. 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 Tchau. 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 Bom pessoal, voltando com o vídeo, ela fez um movimento de compressão e agora ela está colocando um pouco de água. Tchau. 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 Segundo movimento de compressão que ela faz. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.